Nós estamos a 12ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Centro, que investiga um crime de roubo que aconteceu em setembro, mas as imagens só foram divulgadas agora. Dois homens entraram numa loja bem aqui no centro de Taguatinga e saíram com 10 mil reais em dinheiro e celulares dos funcionários. No dia do crime, os dois homens chegaram por volta das 20 horas na loja da tesoura de ouro que fica aqui em Taguatinga Centro. Aproveitaram já o finalzinho do movimento, o pessoal já estava indo embora, e chegaram armados e anunciaram um roubo. Fizeram todos os funcionários reféns. Enquanto um recolhia os celulares e objetos pessoais, objetos de valor, o outro foi direto ao caixa, onde conseguiu tirar um grande volume de dinheiro, cerca de 10 mil reais. Após o roubo, os bandidos saíram, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os funcionários imediatamente acionaram a polícia militar, mas eles não conseguiram deter os elementos. A ocorrência foi registrada aqui na 12ª Delegacia de Polícia, onde agora houve a divulgação das imagens para tentar identificar essa dupla de bandidos. A imagem não tem uma qualidade muito boa, mas quem reconhecer um desses elementos pode ligar imediatamente para um 197. O telefone diz que denúncia da Polícia Civil aqui do Distrito Federal para tentar identificar esse autor desse crime. Ele pode, inclusive, estar envolvido em outras ações criminosas a comércios aqui no centro de Itaguatinga ou em outras áreas do Distrito Federal. Def alerta. A verdade na lata. O que é isso? A verdade é a�도. O que é isso? Eu vou ficar do Brasil. Hoje é o primeiro início. Emerald, você já. alleine em outra. Hoje você só tá κάνando esse autor do distritoórioitel blowing e depois? T rugby,197 Terra. Você já é에요.